Divido ao feriado. Muito obrigado. Vereadora Maria Amélia. Boa tarde a você que nos assiste. Hoje quero iniciar este momento pedindo aos que aqui estão para mais um pouquinho de silêncio, porque eu inicio hoje a minha fala dizendo que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Quero dar os meus sentimentos à família da jovem Vitória Carolina e dos Santos, a todos os professores da escola Hermínia Sílvia de Mesquita e a todos os alunos da escola Hermínia Sílvia de Mesquita que conviveram com a Vitória. Então neste momento eu peço a todos um pouquinho de silêncio para que as nossas orações cheguem ao coração dessa mãe, desse pai que está sofrendo neste momento, os professores, os alunos a vocês, os nossos sinceros sentimentos. Bom, vamos lá. Espero conseguir. Nessa vida, a gente só leva o que a gente planta, o que a gente faz, só leva o amor. Então, que a gente possa saber realmente o momento de amar, o momento da amorosidade, da compaixão, da solidariedade, da caridade que possa estar presente na vida de cada um de nós. O tema livre de hoje, quero já pedir para os técnicos que coloquem o segundo slide, já, por favor, que é sobre a nossa visita lá com a Claude, que é a secretária do Meio Ambiente, que nós fomos conversar com os moradores do Jardim Vera Lúcia e eles deram outra ideia na reforma da praça e, com a graça, eles foram atendidos. São conquistas que a gente veio recebendo neste último final de semana. Já estou em contato com eles no grupo, pelo WhatsApp, a gente vem conversando e já afirmei com eles a resposta da secretária que tudo aquilo que eles pediram, eles serão atendidos. Então, fico muito feliz em poder ser essa pessoa aqui nesta casa, porta-voz da população de Jacareí. Muito me alegra em poder colaborar com famílias, poder ajudar na construção de uma Jacareí melhor. Então, fico muito feliz. Em breve estaremos lá inaugurando e hoje o projeto foi aprovado, que vai denominar o nome desta praça como vereador Dionísio Otoboni. Quero mandar um abraço especial à dona Sidney Otoboni, que em breve estaria aí também na sua casa fazendo uma visita aos filhos, aos netos, pela linda homenagem que hoje fizemos aqui na aprovação desse projeto, onde a praça será denominada Dionísio Otoboni. Muito obrigada, dona Sidney, pela passagem que a senhora teve na minha vida enquanto no Ensino Fundamental I, no meu terceiro ano lá na Escola Silvio Silveira. E obrigada a toda a família. A Maria, que esteve aqui hoje representando toda a família. Ao pessoal também que veio, os amigos que vieram para a apreciação do projeto. Então, aí o nosso muito obrigado à Claude, que antecipou também esse projeto. A gente foi pego de surpresa, não era para este momento, mas que bom que agora já vai uma nova praça. Quer dizer, a praça já é antiga, mas a reforma virá com muita alegria. Quero também, no próximo slide, agradecer a equipe da Prolar, na pessoa do Alex, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na Prolar, dando dignidade a várias famílias do nosso município, atendendo com muito carinho, com muita maestria, e fazendo um super tratamento com toda a sua equipe, para todas as pessoas que buscam a Prolar, para resolver os seus problemas residenciais. Eu fico muito feliz por todo o projeto, por toda a documentação que cada família já recebeu, e pelo lar, que hoje também, os novos lares que foram entregues, e pelos programas que você disponibilizou, para que a gente fizesse a busca, enquanto Câmara Municipal de Jacareí, e pedimos a intercessão aí ao governo do Estado, aos secretários do Estado, para que o terreno aqui em Jacareí, possa ser construído esse novo lar aí, um lar de transitório para os idosos. Em breve, nós estaremos apresentando aqui, com mais detalhes, sobre esse projeto que o Alex nos deu, mostrou esse caminho para a gente. No próximo slide, quero também falar da inauguração da creche lá no Meia Lua, parabenizar os dois vereadores aqui da casa, que são lá do Meia Lua, mas especialmente parabenizar o prefeito Isaías Santana, que honra com o seu compromisso. Historicamente, ele já é unânime, disparado na inauguração das creches, juntamente com a Maria Tereza, nossa secretária, e toda a equipe da Secretaria de Educação, é a nona creche. E podemos considerar como a décima creche, porque neste local, onde foi dado o nome de Ruti Cardoso, são duas creches em uma. Então, é a décima creche a ser construída na gestão Isaías Santana, juntamente com a secretária Maria Tereza, e toda a equipe da Secretaria de Educação. Professores, coordenadores, supervisores, o pessoal do NAM, o pessoal da Moxarifado, o pessoal da Limpeza, todos vocês estão de parabéns, da Manutenção, enfim, toda a diretoria, que faz parte desse belo projeto, que busca realmente, por meio de todos os investimentos que vêm para a educação, colocar essas creches para funcionar. Então, muito me alegra, e parabéns a todos vocês. Também, honrando com o compromisso, que é o investimento do CAF. Infelizmente, não são todos os vereadores que podem participar disso, que recebem o convite, mas não estão presentes, para essas belas obras que estão sendo inauguradas, e que, com certeza, até 2024 todas serão concluídas. Quero lembrar só um pouquinho que isso não é obra eleitoreira, são processos que nós enfrentamos durante todo o mandato. Então, não é fácil abrir um processo de licitação, não é fácil abrir a concorrência, não é fácil que uma empresa séria venha e coloque o seu plano em ação com a autorização do serviço a ser concluído. Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado ao Isaías Santana, ao Celso Florencio, também ao Edgar Sazak, pelo compromisso assumido lá em 2017, que esta Casa aprovou o financiamento do CAF, alguns vereadores já estão na gestão passada e estão agora nessa legislatura também. E aí, uma festa linda e maravilhosa, onde o Morro do Cristo será totalmente revitalizado. E também, já assumindo o compromisso com os moradores ali da rua Elgoland, da rua Danúbio, e todas as adjacências ali em torno do Balneário Paraíba. Dizer a vocês que o compromisso que o prefeito assumiu lá nessa assinatura de contrato é que vocês, em breve, terão a solução das enchentes ali também resolvido. Espero em Deus que tudo dê certo. E a gente torce para que tudo dê certo, porque a obra vai ficar linda e vai contemplar, sim, a contenção das enchentes, das águas que são desprezadas ali nas ruas do Balneário Paraíba. Conte com essa vereadora. Nós estamos firme defendendo vocês, levando as demandas para o prefeito, e ele, com esse olhar solidário, esse olhar de político sério, comprometido com as coisas públicas, vai realizar mais esta obra aqui em nosso município. Sinto por aqueles que, infelizmente, não possam realmente andar pelo município de Jacareí e participar de todas as assinaturas de contrato que o prefeito vem realizando em nossa cidade. Digo de passagem, 45 milhões lá na Diogo Fontes. Então, pessoal, a chuva vai continuar, mas o importante é que a assinatura de liberação para as obras já está concluída. Jardim Luíza já está concluído também, já está assinado. Infelizmente, as chuvas ainda estão vindo, mas a obra já está autorizada para seu início. Também o pessoal ali da Minas Gerais, em breve, a ordem de serviço também estará concluída, está na fase de licitação, para que a gente possa resolver o problema da Rua Minas Gerais, da Rua Mariana, Santa Cecília. É um compromisso sério que esse governo assume e eu faço parte desse governo e tenho muita honra de fazer parte desse governo. Infelizmente, as chuvas e o que nós fazemos para o meio ambiente, a Mãe Natureza nos cobra. Deus é misericordioso, mas a Mãe Natureza, ela cobra cada ação que nós, enquanto seres humanos, fazemos ao nosso meio ambiente. Então, conte com essa viradora, nós estamos firmes, sim. O governo tem, sim, apresentado belíssimos projetos. Infelizmente, não é isso que mais atrai. A parte que faz, como é que eu posso dizer? A parte que não quer ser mostrada, as pessoas querem evidenciar a parte negativa da coisa. Mas eu estou aqui para mostrar o que é bonito, o que é belo e o que pode, sim, solucionar o problema da nossa cidade. Entendam que não é fácil. Não é fácil estar aqui nesta casa, muito mais, não é fácil estar no Executivo. Mas se ele tem um compromisso, ele está honrando. Se tem uma pessoa que está honrando com o seu compromisso, é o governo Isaías e todos os seus secretariados. Quero também te falar um pouquinho, mudando agora de assunto, e dizer que o Doa Jacarei continua firme e forte, é uma campanha belíssima, uma campanha que você pode fazer com todo o seu coração, fazer a sua doação de sangue e salvar vidas. A gente propõe, mas basta você ter esse amor no coração e fazer a sua caridade. Próximo Doa Jacarei, dia 4 de março. Fique atento nas nossas redes sociais, busque também no site da Prefeitura, que é uma parceria com o Hemocentro e a Secretaria de Saúde da nossa cidade. Quero também dizer que vem aí a nossa terceira caminhada da mulher. Já deixo o convite a você para ficar atento. Em breve nós estaremos fazendo as publicações no site da Prefeitura e no site da Câmara. Enquanto procuradora da mulher aqui nesta casa, juntamente com os meus pares e juntamente com as mulheres que se propuseram a estar nessa defesa, nós estaremos sempre na luta pelas mulheres da nossa cidade. Vou deixar aqui o meu contato, contato do nosso gabinete. Sejam bem-vindos a esta casa, sejam bem-vindos ao meu gabinete. O meu gabinete é aberto a você, a você que nos procura, mande as suas demandas. O que nós pudermos interceder por vocês junto ao Executivo, assim o faremos. Conte com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia, gabinete 8, aqui na Casa Legislativa. Entre em contato com a gente, aí está o QR Code. Se você apontar o seu celular para o QR Code, vai aparecer tudo o que a gente faz, todas as nossas mídias sociais e você poderá agendar um horário para que eu possa te atender também. Estou sempre aqui nesta casa. Só um minutinho. Estou sempre aqui nesta casa, mas a gente como vai muito para a rua, a gente caminha por esta cidade toda, às vezes eu não estou aqui. Então é legal você, se você quiser falar comigo, agende um horário, nós estaremos aqui para te atender. Muito obrigada, carinhosamente, que Deus abençoe e até a semana que vem. Paulinho do Esporte.